Vai, 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 suba, não, que isso, WTF, o que você tinha que fazer, toma, vocês viram galera, eu coloquei para frente, correndo, e o personagem, assim que eu cheguei aqui em cima, ele se tacou, como se eu estivesse na beirada aqui da madeira, pudesse tacar lá embaixo, na carroça de palhas, tá né?